Música Presidente da República, atona pedido autorização viazem para o Parlamento Nacional. Presidente da República, José Ramuzorta, atetem, atona pedido autorização para o Parlamento Nacional com a baninha visita trabalho para a Austrália nos Estados Unidos, América. Chefe Estado, José Ramuzorta, informa assunto, né? Rafael participa a cerimônia e comemoração, loram consulta popular, 30 de agosto, Badala, Ruanulo, Recintolo. Presidente da República explica, durante a minha visita ir à Austrália, se ir assoromá-lo ao primeiro-ministro austráliano-académico, Sira. A viagem oficial é o dia 6 da Austrália, encontro o primeiro-ministro, a banhona sobre o ministro austráliano-académico austráliano-académico, e a atividade do Boquita na Cono e a Canberra, depois é a Sidney, e a Sidney é a nossa académica, o think tank, o bote importante na bar, e a reunião da Universidade de Rássica, a visita em professores e investe em South Wales, mas não é necessidade o académico, Sira. E depois, o livro que era mais Darwin, o livro que era Darwin, estava em avião, dia 12, filhado. O livro que era o período de autorização do Parlamento Nacional? O livro que era o período de autorização do Parlamento Nacional? O livro que era o período de autorização do Austráliano e Nova York, e depois o livro é o Assembleia Geral do União. A Constituição da República Democrática Timor-Leste, art. 1º número Ida, Presidente da República, la beleza e o seu território nacional, se ela ia consentimento do Parlamento União e do Parlamento Lajalibur Karik, tem que retar consentimento do seu Comissão Permanente, no Nemos Ida, art. 1º número Ida, com a competência do Parlamento Nacional, número tolo, alineado H, Ateten, o Parlamento Nacional, com a autorização do Presidente da República na deslocação e a visita ao Estado União. Bem-vinda Ximenes, aderito Ximenes, Jemen.